Top aqui né galera, olha por aí, que bonito, muito bonito aqui rapaziada, deixa eu filmar para vocês aqui, ó São José Bahia, muito top Olha aí, olha pra aí, coisa mais linda aí, ó Do outro lado ali tem um barzinho ali Vamos botar o que lá em cima Aí, ó Passar aqui nessa ponte aqui, ó Tem medo de passar aqui na ponte, de quebrar Olha que lindo, ó Tô de bola Muito top, hein Ó Pra cá Vale a pena você vir aqui hein rapaziada, quem não conhece Vale a pena vir conferir aqui, São José Da Vitória Bahia Maravilha isso aqui cara Espera aí, ó Muito top mesmo Agora eu não tô muito confiante nessa ponte mano Ó Tá bom na beira Rio Ah, aqui o pessoal se espalha aqui de boa Entendeu Depois a gente vai tomar um banho aí Vou mostrar pra vocês aí Olha o espaço aqui O pé de árvore ali, né Tá tocando uma música aqui galera, se ficar sem o som é porque deu direito ao toraz, a gente tem que ir Que coisa aí Mas é top aqui hein Pézão de manga aqui, ó Baseada fica aqui, ó Dá pra ir Muito bonito hein Bonito mesmo Aqui tem uma escadinha aqui ainda, ó Dá pra criançada tomar banho de boa aqui Ó pra ir, o espaço Top Muito bom Muito bom Vamos voltar aqui Vamos filmar ali outro ponto ali Aê, ó Aê, ó Aê, ó Que bonito hein Que bonito hein Show de bola galera Ó Ó Muito bonito mesmo Bacana, bacana Só Só deixar o like aí galera Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Dá uma força pra gente aí no canal Desde já Desde já Muito obrigado a todos Os inscritos aí É nóis sempre hein Aqui Aqui é uma aventura Passar aqui em cima Olha pra isso Que bonito Ó Muito top Ó Ó A gorizada pula daqui de cima Ó Os meninos Os meninos sobem aqui E pula daqui de cima Lá no meio do rio Lá no meio do rio Valeu galera Valeu Valeu Falou Manos Falou Minas É nóis hein Ó o Landão aí galera Ó Ó Ó pra aí Top hein Ó Show de bola galera São José aqui ainda Complemento aí Complemento aí pra vocês Vamos ver Geisa aqui agora Estamos esperando Gleicinha chegar aqui Uma amiga da gente E até agora Ela não chegou E aí Geisa E aí Bom demais isso aqui hein É bom é Recomendado pra pessoa vir Passar um final de semana Aqui que tá top Ó galera Vocês tem uma ideia ó Que show de bola galera Ó Um pé de ginipapo Um pé de ginipapo É É um pé de ginipapo galera Esse aqui ó Ó que massa Top hein E aí É isso aí galera Vai descendo aquele like Aquele comentário E compartilha o vídeo Ó Muito bonito aqui Muito bonito mesmo Daqui a 10 15 anos 20 anos Quem vê esse vídeo aqui Vai ver como Como era Como mudou Como ficou Não sei Muito bonito hein galera Tá carregado o pé de manga Tá carregado o pé de manga Tá carregado Tá carregado o pé de manga Tá carregado o pé de manga Tá carregado o pé de manga E da pessoa tomar banho Entendeu Tem um poço mais fundo Um poço mais raso Tem as pedrinhas Pra você ficar de boa Com sua família Com seus filhos Muito top cara Muito top mesmo Pra aí Pena que o sol O céu tá nublado né Se não Ia ficar show de bola As imagens Geisa só nas fotos aí né Geisa Só nas fotos aí Só registrando os momentos Ó Vou Vou voltar ali pra motoca E depois a gente vai ter mais vídeos aí hein Saia daí não Fique aí coladinho com nós Todo Todo dia A partir das 7 horas da noite Tem vídeo no canal Então não perca não Fique ligadinho aí Tem vídeos de viagem Tem vídeo de cachoeira De rio Todo lugar que a gente vai aí Filma aí pra E coloca no canal Valeu? Falou manos Falou minas É nós Estamos juntos E fui Tchau Tchau